Tudo bem, se o que nos resta é a separação Não vou somar se você só quer dividir E me deixa sem ter outra opção E não tem jeito não ficar pra ter Se a gente não se entende mais Sem perceber, o tempo nos tornou rivais Isso me faz abrir uma ferida em meu peito Vai doer, mas vou me conformar Agora é cada um pro seu lugar Ah, vai Se o meu amor foi pouco pra você Se eu não fui capaz de te surpreender Dessa vez não vou te segurar Se você quer voar, você pode voar e dançar E eu fico aqui com o coração na mão Beijo pra Deus te mostrar a direção Dessa vez não vou te segurar Se você quer voar, você pode voar Tudo bem, se o que nos resta é a separação Não vou somar se você só quer dividir E me deixa sem ter outra opção E não tem jeito não ficar pra ter Se a gente não se entende mais Sem perceber, o tempo nos tornou rivais Isso me faz abrir uma ferida em meu peito Vai doer, mas vou me conformar Agora é cada um pro seu lugar Ah, vai Se o meu amor foi pouco pra você Se eu não fui capaz de te surpreender Dessa vez não vou te segurar Se você quer voar, você pode voar e dançar Eu vou ficar aqui com o coração na mão Pedindo pra Deus Pedindo pra Deus te mostrar a direção Dessa vez não vou te segurar Se você quer voar, você pode voar Vai Se o meu amor foi pouco pra você Se eu não fui capaz de te surpreender Dessa vez não vou te segurar Se você quer voar, você pode voar Vai Se eu não fui capaz de te surpreender Vou ficar aqui com o coração na mão Pedindo pra Deus te mostrar a direção Dessa vez não vou te segurar Se você quer voar, você pode voar Então vai Se você quer voar, você pode voar Se você quer voar, você pode voar Rafael Rapaz, aonde você tava que fez essa canção E aí Adilson